MÚSICA 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 Esse dia é um dia nacional de responsabilidade social para todas as entidades de ensino superior. A FTC, como participa da BAMES, ela também se confraterniza, se solidariza e mostra ao público e mostra ao país que as entidades de ensino superior, privado, estão comprometidas com o desenvolvimento social. No caso da FTC, é um momento de reafirmação do compromisso com a vida da comunidade. Se de um lado nós estamos localizados, à direita tem o Bairro da Paz, à esquerda nós temos a Alphaville, nós somos a grande ponte de integração entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E na medida em que nós colocamos os nossos alunos em contato com essa realidade, esse aluno não somente aprende, mas, sobretudo, ele tem uma prática de solidariedade. O dia, na verdade, é o fortalecimento, é a prova cabal, é a prova evidente de que a FTC continua se responsabilizando pelo social. Para mim, a principal relevância do dia da responsabilidade social, que é a iniciativa da Associação Brasileira de Mantenedores, é difundir, fazer com que todos os cursos, todos os alunos, de alguma forma, estejam envolvidos num processo que nós já fazemos, que já é inerente à proposta da FTC, o trabalho com responsabilidade social, isso já é feito pela professora Maria Augusta, e também é feito pelo nosso sistema integrado de saúde e meio ambiente de segurança, que é a FTC Verde. Dessa forma, a principal relevância para mim é a visibilidade, é chamar a atenção sobre algo que a gente faz no dia a dia, mas que às vezes fica muito diluído e não se percebe. A escolha não foi aleatória, nós trabalhamos com algumas comunidades, o Parque de Pituaçu, em alguns aspectos, foi adotado pelo FTC Verde da Unidade de Salvador, daí a solicitação da própria comunidade para que a gente fizesse lá. E assim você evita que a comunidade se desloque e você pode atingir muito mais pessoas, porque o parque é frequentado por pessoas que vivem no entorno e por visitantes que vão andar de bicicleta, fazer ginástica, passear. O próprio programa FTC Verde, ele também estimula para que novas ações sejam fomentadas, para que novos alunos também passem a compor essa nossa estrutura, e que é viável, que é factível, e a partir de então, atendendo a nossa comunidade interna, a gente almeja também atender a nossa comunidade do entorno. E o Dia da Responsabilidade Social retrata muito bem isso, porque é a partir de ações realizadas pela nossa comunidade interna é que vamos oferecer melhores serviços, é que vamos oferecer atividades de lazer, de capacitação, atividades voltadas à saúde e à segurança para as comunidades externas. Esse conjunto de atividades que são realizadas nesse dia específico, na verdade, eles desenvolvem-se durante todo o semestre. Há uma série de preparações que fazem com que nossos alunos repensem, posicionem-se e possam utilizar de todos os seus conceitos que vêm estudando, compartilhando com seus docentes, no momento em que eles, de fato, vão fornecer soluções, pistas, vão contribuir efetivamente com um entorno, como uma comunidade. Então, participar dessas ações de responsabilidade social, especialmente a FTC, proporcionar isso aos seus estudantes, colabora imensamente para a sua formação pessoal e não apenas a profissional. E nos momentos atuais, eu entendo que proporcionar a esses garotos em formação, também princípios que são humanísticos, e mais do que isso, proporcionar oportunidade que eles exerçam essa atenção partindo desses princípios, faz-se tão fundamental quanto toda a formação técnica e profissional que eles adquirem aqui em seus cursos de graduação. Nós vamos desenvolver atividades relacionadas com reciclagem de lixo orgânico e inorgânico. Com isso, nós vamos atuar numa das áreas mais importantes hoje em dia, que é a reutilização do lixo. O curso de Direito vai oferecer, no dia da responsabilidade social, uma palestra voltada para a conscientização eleitoral, considerando que nós estamos no ano eleitoral, e também um foco dentro dos direitos humanos, já que nós estamos completando, esse ano, 60 anos da Declaração de Direitos Humanos. E, por conta disso, estarão funcionando balcões de atendimento jurídico gratuito para esclarecimento da população e também atividades voltadas para o foco dos direitos humanos como tu. Estaremos recebendo os interessados em conhecerem sobre a atividade aérea para que façam um voo simulado e vejam as características dos nossos equipamentos. O curso de Educação Física participará do dia da responsabilidade social, promovendo ações que visem a transformação social. Ofereceremos um serviço de avaliação física que terá o objetivo de estimular a população a respeito da importância da prática regular de atividade física. Somado a essa ação, teremos o apoio do curso de nutrição, que fornecerá informações a respeito de uma alimentação saudável e balanceada para que os efeitos do exercício sejam otimizados. O curso de nutrição tem como tema principal no dia da responsabilidade social promoção da alimentação saudável. Um momento que é destinado às crianças, na qual nós vamos realizar duas oficinas de elaboração de biscoitos e doces a partir da utilização total das partes dos alimentos. A segunda atividade, também na linha da promoção de alimentação saudável, voltada para o público adulto que pratica atividade física, os ativos. Então nós vamos, nessa linha do aproveitamento integral, vamos fazer sucos diversos, incentivando o consumo dos sucos naturais, dos sumos de frutas, então utilizando as cascas, o sumo e toda a parte do alimento. A gente vai fazer algumas misturas de sucos energéticos destinados para o público que pratica exercício físico, mas também que se destina ao adulto de uma forma geral.